Música Governo Timor-Leste no Angola assina nota e atendimento da área de cooperação Tolo. E a âmbito visita está no Timor-Leste para Angola, Governo Timor-Leste e Lihussi, Ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação, Bendito dos Santos Freitas, assina nota e atendimento o neomólogo Ministro Tete Antônio, Ministro de Relação na Exterior, República, Angola e a área importante Tolo. A área importante é direto de Macanesson, consulta política bilateral, Ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação, a República Democrática Timor-Leste, no Academia Diplomática Venácio de Ouro, Rússi e Ministério de Relação na Exterior, República, Angola, no Conabá Inzenção, no Visto do Passaporte Diplomático, no Passaporte Serviço. No NEI, a cerimônia assinatura cooperação-serviço entre a nação Rouanet, se é festado o Rússi-Rei Rouanet considera, no dar exemplar, banação lusófono-sira. As relações são excepcionais, exemplares, do plano político, diplomático, pessoal, com todos os países da Cplp, com Angola. Mas eu sou uma pessoa muito prática, muito pragmática e gostaria de passar dos abraços e dos protestos de amizade para a dimensão mais prática que é cooperação comercial, econômica, etc. Nós fomos devagar, já é muito bom que se consiga a isenção nos passaportes diplomáticos e de serviço, isto é um bom sinal e, portanto, a vida mesmo assim não se pode querer tudo num dia, né? Hávemos de lá chegar. Antes de nós, o Presidente da República, Zermos Horta, a delegação visita a Praça da República, oritava em FUNAM para o Memorial Antônio Agostinho Neto Nian. Adérit Xeménes, Xemén.